Pô, vamos ver o do tubarão? Vamos, vamos. Tu é uma gaiola de tubarão especial que eu projetei. E isso sou eu no meio de um monte de tubarões doidos, notando que, na verdade, a gaiola não impede os tubarões de entrar. Ah, sabe o que é foda? Eu já posso ficar revoltado aqui. Mas pra você entender como eu parei... Eu imagino que o cara acordou no dia dele, assim, ele acordou... É inacreditável isso, viado. Pra desafiar a vida, tá ligado? Eu acho que tá meio pacato. Pô, mano, eu já falei, cara. As pessoas pagam pra mergulhar com tubarão. Eu não receberia dinheiro pra mergulhar com tubarão. Ficou assim, mano, pra me dar um dinheiro, mano, tem que ser um dinheiro, assim, grosseiro pra me submeter a uma experiência que tem que ser 100... Mano, 300% garantida que não vai acontecer nada comigo. Mas como que isso aí pode garantir que não vai acontecer nada comigo? Com baldes de sangue cercados por um montão de tubarões, precisamos voltar exatamente um ano. Foi quando fiz o teste pra ver o que realmente acontece quando um tubarão cheira uma gota de sangue na água. Naquele experimento, joguei 15 gotas de sangue humano por minuto, por uma hora, bem perto de um monte de tubarões que, no final, não ficaram tão interessados. Isso detonou o mito dos cinemas de que o tubarão é um assassino feroz que fica maluco se cheirar uma gota de sangue... Pô, moleque, eu tinha mó medão daquele filme do tubarão. Mó medão. Tubarão 1, 2, 3, 4, eu tinha mó medo fudido quando eu era criança. Medo fudido. Tá porreto. Megalodon. ...quilômetros de distância. Mas fiquei curioso pra saber se os tubarões reagiriam diferente com o sangue de peixe e sangue humano. E se ficassem doidos com o sangue de peixe, daria pra usar isso pra ficar no meio deles, comendo? Pra saciar minha curiosidade, meus amigos da Discovery me ajudaram a voltar pras Bahamas como parte da Semana do Tubarão desse ano. Mas dessa vez eu não iria sozinho. E aí, galera? Aí, aí. Cadê o Mark, gente? Puxa, aquilo... Que porra é essa, cara? Mano, que aleatório. Na última semana do tubarão, um tubarão tentou me matar. Nós temos um pouco de ciência com o Rover, com o Dude Perfect um pouco de comédia, e um pouco de mim. E aí? Estão prontos pra essa? Nós temos prontos, senhor. Ok. Vamos que vamos. Vamos nessa, galera. Você vê que tá aqui, canal? Só pra você ver. Cara, é muito estranho. Mark Rober. Por 25 milhões de inscritos. Moleque, é muito estranho ver o Shaquillean ser dublado, né? Não vamos te deixar. Tô animado. Cara, o Shaquillean parece ser um cara a gente boa pra caralho. Eu tô com essa ideia de construção pra me deixar chegar muito perto dos tubarões. Ano passado, eu tava na água. Robert, Robert. Hum? E sou eu falando que cansei dessa conversa, cara. Ah, tá. Tudo bem, claro. Então vejo vocês depois. Vamos nessa. Vamos nessa. Tô animado. Até mais. Seguindo a deixa do Shaquillean, tava na hora de ir pras Bahamas. Tudo que faltava era botar um cotonete no nariz e provar pro governo da Bahamas que eu não tinha coronavírus. O único problema foi que meu exame deu... Positivo. E isso me deixou arrasado porque além de perder a aventura pelo que eu sabia eu tava praticamente esperando pra morrer. Tive que interagir com a minha família pela porta de vidro do quintal usando... Caramba, que é muito doido a gente olhar pra trás e perceber que a gente viveu isso aí, né, mano? Sim, mano. Que loucura, mano. Um laser e nenhum fatigão chegava perto de mim. Pode adiantar essa porra. Consegui tirar sangue de peixe. Ah, pode adiantar pra cá. Ai, cara. Pode adiantar mais um pouco aqui. E como um grande fã do método... É, ele batendo na carcaça do peixe no liquidificador. Tava na hora de testar nossa hipótese indo pro mar. Quando estávamos longe o suficiente da costa eu e o Luke pensamos num plano pro experimento. Basicamente teríamos duas pranchas na água. Uma teria os 20 litros da nossa vitamina de peixe e outra teria 20 litros de sangue humano. Teríamos um terceiro só com a água do mar pra ter certeza de que os tubarões... Ah, Joborza. Banco de sangue, irmão. É. Não estariam só interessados no banco de sangue. Ah, vou tacar no mar. Acho que é fácil assim. São perguntas que é melhor a gente nem questionar, Joborza. Caralho, Joborza colocou... O ponto de interrogação. Depois que soubermos qual eles preferem vamos usar essa informação na gaiola pra deixar eles bem doidos, não é? Parece bem divertido pra mim. Porque não vai ser você na gaiola. Com o plano preparado só faltava montar as pranchas e levar pros tubarões. Ah, mano, é brincar muito com a vida isso aí. Uma das limitações do teste do ano passado pode ter sido que as pranchas estavam perto demais do barco. Então é possível que os tubarões tenham sentido sangue, mas não investigaram porque se distraíram com o barco. Então, dessa vez, botamos as pranchas basicamente no meio do... Pô, é logo em Bahamas, né? Que Bahamas é um lugar que é turístico pra caralho, a galera mergulhar e tal. Eu não mergulho nem fudendo. Moleque, isso é doideira, cara. Pra não gerar uma variável extra, tá ligado? Ah, e também precisa mencionar que usamos sangue de vaca porque é muito difícil de arranjar 20 litros de sangue humano de forma legal. Aí, viu? Aí, ó, sangue de vaca porque sangue humano de forma legal é difícil de arrumar. Então é que o que meia que o caralho, né? É, é um que que meia. Praticamente não é igual, né? Então não vai alterar os resultados usar sangue de vaca em vez de uma. Agora, com as três pranchas no lugar, checamos que cada uma estava bem ancorada no fundo do mar. Só que aí vai ser sangue de burro, né? Não vai mudar muita coisa. Perdão, perdão. Nada a ver, Brasil. Várias três bombas customizadas usando o nosso botão remoto customizado. E exatamente nessa hora notei que o botão quebrou não envia porque não estava enviando o sinal. O que é um saco porque não dava pra ativar as bombas manualmente. Por sorte, um truque que aprendi na NASA é que você sempre constrói seu sistema com redundância por precaução. Então tínhamos no código que se nenhum sinal de ativação fosse recebido em uma hora, cada bomba iria começar sozinha automaticamente. Só foi uma funcionalidade que não tivemos tempo de testar. Então tínhamos que torcer pra funcionar. Eu tô esperançoso. A gente teve que lidar com muita coisa pra fazer esse vídeo. O que é mais um desafio. E exatamente uma hora depois... Sabe o que? Eu fico meio chato. bem na hora o código de redundância... Tá demorando muito pra chegar onde a gente quer, né? Não, e também porque chega um momento que eu começo a torcer pelo tubarão, tá ligado? E salvou o nosso experimento. Pô, o que isso? Com o sangue oficialmente na água, botamos o drone no ar e começamos a observar. Estrutura também, tá? As coisas foram bem tranquilas nos primeiros 20 minutos até que o primeiro convidado surgiu na prancha de sangue de mamífero. Maluco. Apareceu? Sim. Tubarão, galera! Temos um tubarão! Mas logo depois a chapa começou a esquentar pra vitamina de peixe. Ai, meu Deus! Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze tubarões perto da vitamina de peixe. Parece que é pequenininho, mano, né? Vai chegar perto. E depois de dez minutos tava ficando bem intenso. Aqui você consegue ver a diferença de atividade entre as três pranchas. É. Enquanto faz um experimento e ainda coleta dados, você realmente precisa manter a mente aberta. Mas considerando o visual, tava bem difícil se manter objetivo. Depois de uma hora, terminamos o experimento e fomos pra dentro fazer a contagem oficial do resultado usando a gravação do drone. Acontece que a prancha de sangue de mamífero foi abordada oito vezes. A que tava com água do mar, zero. E a de sangue de peixe teve incríveis 134 abordagens de tubarões. Puta que pariu! a vitamina de peixe ganhou de espada. Então é verdade, meio que quando os biólogos falam que o tubarão nem é o nosso predador, né? É, ele não é o nosso predador, né? É só por engano. Mas, mas que aí? Quando ele dá aquela mordescada por engano é fudeu também, né? Pô, velho, só dá aquela pra dar aquela pra ver qual é. Ele botou sangue de mamífero, né? É. Ali. A baleia, que é a principal... que é... não, mamífero, e não é o principal empresa dos tubarões? Eu tenho que te colocar como questionador de vídeos antes deles serem feitos, tá ligado? Vou pegar o e-mail do cara aqui, mano. Pega o e-mail aqui, ó, do Mark Robert e manda pra ele aí o teu desaforo. Beleza, Joboso? Pô, mas não é uma boa pergunta? É bem óbvio. É óbvio, é ótima pergunta. Cara, imagina o cara que eu tô fazendo o roteiro do vídeo de Joboso. Não, o Joboso num brainstorm de ideia pra conteúdo deve ser aquele cara negativaço, assim, né? Nossa. Tudo que ele sugere ele vem lá. Não, todo mundo que eu vou fazer o nosso hotel pra descansar antes da nossa minhada. Mas você não vai dar, tá ligado, rapaz? Você não vai dar. Até agora. Agora que eles estão me mandando botar uma malha de aço, eu tô repensando minhas escolhas. Malha de aço, né? Tô repensando expulsar um cara aqui pra colocar o Joboso no plano. Beleza? Vamos lá. Caralho. Esse é teu amigo, viu, meu outro? Exato. Ai. Cara, porquê, tá ligado? Esse é malo, né? Isso aí não faz sentido nenhum pra mim. E pode ser também que eu talvez tenha esquecido de falar essa parte pra minha esposa. Tem certas coisas que não precisam ter experimento, tá ligado? Não tem porquê, mano. Ela talvez estivesse achando que eu ia só fazer outro experimento com pranchas de sangue e bombas. Aí eu já estaria me cagando de medo, já. Olha isso aí, velho. Impossível. Mas ele não tava na gaiola? Ai, é maluco. Ele provavelmente vai entrar na gaiola, não? Bom, mas se pra você entrar na gaiola você tem que passar por todos os tubarões, acabou, pô. É verdade. Além de vestir nove quilos de malha de aço, meu colete também tinha 18 quilos de peso de chumbo. E isso quer dizer que eu afundei bem rápido. Mas também que eu tinha razão perfeita entre flutuabilidade e peso. Não, porque tipo assim, se ele afundou pegar aquela lá embaixo eu tô falando por trás meio do caminho, pô. Meio do caminho, perda. Pra treinar, andar na lua. Tem um pequeno passo para o homem, hein? Porque como muitos de vocês, eu definitivamente vou pro espaço antes de morrer. De novo, não faz sentido nada. Ele passou pelo tubarão pra se trancar. Porra do Super Mario! Yahoo! Não vou lá daqui não, Brasil. Pô, mas nem fudendo que eu entro nisso aí. O cara não faz sentido pra mim. É abertão, velho. É isso que tá vindo logo atrás de você. Isso é doideira, mano. Pô, não dá. Que isso? E o outro cara ali fora! Sai daí doido. Se o tubarão quiser, não dá. Agora que tô com um saco de vitamina de peixe e todo mundo tava bem longe, eu só precisava estourar essa droga. Beleza? Cara, não... O isca lá embaixo falta da gaiola, pô! Não, não, não. Gente, meu Deus do céu! Pô, mano, eu não vou conseguir ver isso aí. Ai, cara. Aqui acabou, moleque. Eu acho que a isca foi lançada. Aqui acabou, moleque. Pô, deve feder pra caralho também, né? Não, não sei se... O que vai sentir, cara? Debaixo d'água, cara? É. Não tem como, né? Porra de... Caralho, que forte comentário foi esse, cara? Esse foi o... O que é isso, cara? Eles estão vindo! Ai, meu Deus! Sai daí, cara! O que é isso? Tô quase do lado do CQ na teoria de trouxer pro Cudalão. Não, eu falo, viado. Eu já tô começando a ter se passeio e ela arrebentar. Textou, textou. Parece uma pra insistente. Isso podia ter sido na minha mão. Se eu não tivesse dando uma de T-Rex. E ai, eles querem muito me comer. Nossa, essa dubagem é muito foada. Ai, meu Deus! Ai, a cabeça dele tá na gaiola! Mas que droga! É, coloca o pezão aí, bonitão. Mano, porque dá pra ele meter o cabeçote ali no meio e dar uma fisgada, mano. Não, mas se ele meter o cabeçote ali no meio, ele não consegue abrir a boca, cara. É. O Brasil, ele tá reflutando o tubarão. Os tubarões estavam tentando me comer pelo fundo da gaiola. Então não me deixaram escolha, senão defenderam mais. O Brasil, ele ficou puto, meu. O cara, ele se caga de mesmo assim de você, né? Eu vou te matar, chato. Ele tá dando uma pesada no tubarão. É, eu fiquei com essa impulsão. Meu Deus do céu, olha o cara dessa porra, velho. Nanda, sai da minha gaiola, tá legal? Mano, o que que tu tá botando no teu pé aí, mano? Tá maluco. A gente sabia que a parte mais perigosa seria quando eu saísse da gaiola. Porque eles ainda estariam agitados e animados de finalmente acessar o meio mole e mastigável. Você não vai sair agora, né, doidão? Não, vai esperar dois meses. O plano era um dos outros mergulhadores atrair eles pra longe com a caixa de isca e eu sairia o mais silenciosamente possível pra que eles não notassem. Isso vai dar uma merda. Mano, por que que não puxa essa porra pra cima pelo barco, mano? Não sei. Tá aí. Será que se você agitar muito, eu não fica... Beleza, Marcos! Mano, eu não saía nem fudendo. Eu ia morar aí, mano. Essa é a minha casa agora, velho. Essa é a minha casa agora. Ninguém perto. Já olhou costas? Já olhou costas? Já olhou costas? Já olhou, já olhou, já olhou. É, agora que saiu um tubarão do mundo. Ih, é igual. Ah, irmão, doidão. Ih, qual foi? Ih, ó o boneco chegando aí, ó. Aqui acabou. Fecha, porra! Fecha essa porra, daí não. Fecha essa porra. O doente não fechou. Ai, meu Deus do céu. Puta, que pariu. Meu Deus, meu Deus. Gente do céu, fecha essa porra. Olha que animal. Não, não, aí não tem como. Ah, não, aí não dá. Não, eu já achei que, galera, não. Meu Deus. Eu não cheguei na conclusão. Isso é tudo computador. É computador, mano, é IA. Isso aí é IA. É impossível, é IA. É verdade, viado. Subindo, subindo. Volta uma imagem aí, parece desenho. Olha ali, volta ali, volta ali. Esse é o dinheiro pra caralho, velho. Ai, eu tô vivo. Ah, mano, que mentiroso, velho. É muito, esse jeito. Ele combinou com os tubarões. É, tubarão ator, mano. É tubarão de Hollywood. Ah, isso aí, mano. Sabe o que é foda, mano? No começo eu tava acreditando. Aí ele exagerou demais na computação. É, mano. Pô, quando ele tirou a parada da gaiola lá, desconectou a parte de cima e não voltou, o tubarão passou, esquece, pô. Não, ele foi muito qualquer afimado, velho. O outro até bateu a cabeça, mano. Será que tem a história do cara que morreu e aí... Quer dizer, não tem a história porque o cara morreu antes, não se soube o final da história? O vídeo? É. Que deve ter alguém que morreu nisso aí e o vídeo não foi pro ar, pô. Porque a pessoa morreu. É. Mas, tipo assim... Se tu fizesse isso e morresse, tu não gostaria que o vídeo fosse pro ar? É. Mas e se o cara que fez o vídeo morreu também? Mas o cara que fez o vídeo morreu também. Pô, tipo no bar, pô. Ele tá gravando pro trono, né? Ele teria ido pras notícias de um assassinato em massa de tubarões, não? Pô, não teve ninguém que morreu em gaiola de tubarão, não? Não, mas teve um cara que morreu no redemoinho, que gravava vídeo disso, pegado? Como é que é? Ele enfrentava redemoinhos, aí teve um dia que ele enfrentou um, que ele falou pra baixo e não conseguiu voltar e morreu. Ele foi lá pra arena da bachada e ficou pegado, né? Furacão aí. O cara enfrentava redemoinho e morreu em um redemoinho. É. Ah, deixa pra lá o comentário que eu faria. sobre esse cara. Aí eu... Perdeu a batalha. A mãe dele deixou, o amigo dele postar o vídeo, alguma porra assim, aí postou o vídeo. Ele só foi pra baixo, assim, bum! E não subiu mais. Como tu decide no momento da tua vida que daqui pra frente, tu vai ser um enfrentador de redemoinhos. Não sei, irmão. Ah, mano, sei lá. Isso é uma profissão. É que a minha cabeça, ela trabalha num julgamento contra esse tipo de ato, que eu acho que não é nem correto, tá ligado? É que eu penso num negócio que eu não sei nem se é correto. Porque, por exemplo, as pessoas gostam dessa adrenalina da vida, né? Os caras naqueles saltos arriscados, escalando o precipício, fazendo slackline sem proteção, lá na puta que pariu, tá ligado? Que é uma irresponsabilidade. É. Mas a galera vive a adrenalina da vida até o último resquício dela. Só que, porra, meu irmão, até que ponto tu tem que se prestar a fazer isso, mané? E, assim, correndo risco de morrer, tá ligado? É muito doido. Mas, sinceramente, eu tenho muito amor pela minha vida sem adrenalina nenhuma nesse sentido, né? Eu, assim, eu acho que eu sou um cara que se eu fosse brincar com a sorte, eu tava muito fodido, velho. Eu, assim, eu acho que eu sou um cara